Meninos, meninos, tudo bem? Eu sou a Maria Clara. Eu sou o Adensão. Meu pai. E eu sou o Bruno. O Vox de Alvaro. Eu sou a Lória. E eu, Vazueira, vou tentar andar no Power Booker. Meu Deus, vamos ver isso. É nóis. Yes, yes, yes. Vamos ver a vovó no desafio do Power Booker. Será que ela vai levar um capote? Eu acho que não. Não sabemos, né? Acompanha com a gente, hein, galera. Olha lá, galera. A vozueira no Power Booker, hein? Nós estamos aqui na Praça Menonitas, pertinho de casa. Olha lá, olha lá. Eu e a Pipoca estamos de camarote, hein? E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A VOZOERA FAVORANDO NO CANAL Quase, quase foi pro chão A VOZOERA FAVORANDO NO CANAL 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 Se inscreva no canal e deixe o seu like e um beijão, amo vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E agora esse foi o vídeo, encerramos agora nossa tarde na Praça Menonitas aqui em Curitiba City. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu maior like e se inscreva!